Vamos lá, lavar a mão Tem que lavar a mão, né pai? Vai, esfrega mais Até aqui, até aqui É, isso Mas no outro também, no outro Aí Tem todo aí Tem todo aí? Vai lá, deixa eu abrir Tem que lavar a mão, né pai? Mais Já passou muito, tá bom Papai Não, já passou muito Fê, pega a toalha Vamos pegar aqui a toalha